Pessoal, isso aqui é no começo da enchente, já tava passando a canoinha ali no começo da enchente aqui na frente da casa. A água ainda tava baixa, a água cresceu muito gente, muito mesmo, a água tá dentro da casa, tá dentro do pátio, tá tudo alagado. Então eu não tô aqui pra falar com ninguém que não tenha fé, eu tô aqui pra falar com pessoas que tem fé no coração e que confie em Deus, que quando você for fazer a sua oração, que você peça a Deus que tenha misericórdia pelo Paraná e Santa Catarina, que é Paraná, que é onde eu moro, tá tudo no fundo, muito triste mesmo, sabe, muito lamentável. E eu peço que você, você que ora, você que faz as suas orações, se lembre de nós aqui, tá? Então é isso aí pessoal, peço realmente que vocês possam pedir a Deus, que Deus tenha misericórdia, que possa mandar o sol aqui um pouco. Porque tá muita chuva e muita enxurrada, muito enchente, a cidade tá praticamente tudo no fundo. Isso aqui no começo da chuva aqui na rua de casa, ficou assim, cheio demais. Aí a caminhoneta tava tirando ali, eu acho que alguma coisa daquela casa. E a maioria das pessoas já saíram, né, já se mudaram aqui na rua de casa. Se vocês pararem pra pensar, ouvir, isso aqui é raio e trovão, a chuva não para. A cidade tá praticamente embaixo d'água, eu peço realmente que vocês orem a Deus, pra que Deus amenize a tempestade. Porque tá tudo alagado. Isso aqui é uma parte da cidade que já tava embaixo d'água aqui. Meu bairro tá completamente embaixo d'água aqui. Meu bairro. Gente, é muito triste isso, tá? Muitas casas embaixo d'água. Muita tristeza, muita lamentação. Agora tá pior, tá chovendo, continua chovendo, né? Continua chovendo muito, tá pior, tá? Tá tudo muito cheio mesmo, muito cheio mesmo. Aqui em casa tá tudo cheio. O quintal tá cheio de água. Amanhã eu vou fazer um vídeo pra vocês, porque devido a muita chuva, não tem como sair ali fora. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês amanhã e peço orações pela nossa cidade aqui no Paraná, União da Vitória. Que vocês possam orar e pedir que Deus mande o sol pra secar um pouco a terra. Tá tudo muito, muito triste mesmo. Esse é o motivo do qual eu... Me desliguei um pouco dos vídeos, saí um pouco da internet, parei um pouco de assistir, por causa disso, tá? Esse é um dos motivos. Mas se você que tá aí do outro lado tiver um bom coração e um momento de oração, que vocês possam lembrar de nós aqui, que Deus possa passar, né? Isso que é muito triste. A chuva não para. A chuva continua chovendo. E continua subindo a água. O rio transbordou. Nós estamos aqui. A depender de Deus pra que faça um tempo bom.